E aí galera, beleza? Aqui é o Dorisio trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou fazer um unboxing aqui do mousepad, galera Caraca, mano! Comprei no Mercado Livre, né? Vamos abrir aqui com vocês, né? Eu vou pegar meu facão aqui Caraca! Ó! Vamos tirar aqui Saca só o tamanho disso aqui, galera Eu comprei o mousepad da Philips Boa, galera! Cheio de poeira, mano! O modelo é o SPL7204, galera É um mousepad RGB O tamanho dele é de 80x30 Muito bom! Aqui na mesa vai ficar bem legal, né galera? E a espessura dele é de 5.5mm, galera Então vamos abrir ele aqui que eu estou bem ansioso Como vocês podem ver ali, a marca da Philips, né? Caraca, mano! Caraca! Vamos tirar ele Caraca, mano! Isso aqui é uma toalha, mano! Não é um mousepad! Veio aqui dentro de um plástico, galera Bem bonitinho aqui, show de bola Pô, mano! Caiu mousepad no chão, já fiz cagada aqui, né? Enfim, né? Veio aqui Um manualzinho aqui, né? Não precisa de manual Aqui um outro Manualzinho E aqui, galera, o suporte do produto, né? Qualquer coisa, se não funcionar, eu posso entrar aqui em contato com eles, galera Show de bola! Aqui, galera, um cabo USB, né? De nylon Aquela entrada famosa lá de celular Bacana Então vamos lá Meu, qualidade muito boa, galera Caraca! Vamos lá! Vamos abrir a toalha de mesa aqui, né? Ah, primeiramente Vamos mostrar ele aqui, né? Olha só que bonito, galera Ah, tem uma película aí em cima Porque parece que tá tudo arranhado, né? Ainda bem Mas eu vou tirar aqui com vocês Aqui, galera, tem uma entrada de alimentação, né? E uma entrada USB, galera Show de bola! Meu, USB aqui pertinho aqui Do mousepad vai ficar muito bom, né? Aqui em cima tem uma película, né? Que tava meio arranhada Eu pensei, caraca, isso aqui foi usado, será? Mas não, mas tem uma película Então eu vou tirar aqui com vocês Caraca, mano, que delícia, mano Então, galera, vamos abrir essa toalha de mesa aqui, né? Olha só, olha só, velho Olha o tamanho, velho Caraca, velho, não acaba mais Mano, não cabe nem na webcam aqui Deixa eu fazer a thumbnail aqui, né, galera? Isso aqui é um tecido Speed, né? A parte de baixo aqui é toda emborrachada Bem bonita, como vocês podem ver aqui Deixa eu focar aqui Olha só E também as bordas aqui todinha costuradas, galera Fora e fora Do outro lado também, né? Saca só a qualidade do produto, galera Muito bonito mesmo Lembrando aqui que tem sete cores com LED, né, galera? Três efeitos de iluminação E tem ajuste de brilho de baixo, médio e alto, galera Que show de bola Eu vou ligar ele aqui Para ver como vai ficar, né, galera? Meu, estou ansioso aqui para nós ligar isso aqui Caraca Beleza, galera? Vamos engatar o cabo aqui de alimentação, né? Show de bola, né? Bem prático De ligar o mousepad aqui Então vamos colocar ele aqui na mesa, né? Caraca, galera Ficou muito show aqui na mesa Coube bem certinho Meu Ficou perfeitamente Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Não, mentira Eu vou mostrar para vocês funcionando Vamos lá, galera Eu vou plugar aqui no PC, né? Deixa eu ligar o meu celular aqui do lado Para vocês verem Que vai funcionar, né? Beleza, galera? Estamos aqui, né? No celular, vocês podem ver o tamanho dele aqui, cara 80 por 30 Olha só o tamanho, galera Eu tenho que só acostumar ele a ficar retinho, né? Porque ele veio dobrado, né? Aí ele fica com essas ondinhas aqui Mas depois Quando eu começar a usar ele bastante Ele vai se ajeitar na mesa, né? Muito bom Olha, ele gruda pra caraca, velho Eu vou mudar as cores aqui, galera É um touch aqui para mudar Olha só Que bacana Essas cores aqui Esse vermelho Esse laranjado aqui Esse verde aqui Talvez para vocês no vídeo não fica verde Não sei porquê, né? Mas eu estou vendo um verde aqui Agora é um verde mesmo Mas antes era verde também Um verde mais fraco Esse aqui também é um verde bem fraquinho Um azul Um roxo Show de bola mesmo, galera Deixa eu botar o RGB de volta Ah, eu acho que se segurar em cima, galera Ele vai desligar o RGB Olha só Que bacana, galera Eu vou ligar Ele novamente Show de bola Deixa eu colocar aqui lá Beleza, galera Eu vou desligar a luz aqui do quarto Para vocês verem Como fica no escuro, né? Bacana, né, galera? Gostei bastante do mousepad aqui Muito bonito mesmo Paguei nele R$100, galera Com frete, né? Estava R$89, bem baratinho Não achei caro, não Mas a qualidade dele é muito boa mesmo O que eu gostei mais nele Foi a costura aqui do lado, né? Acho que dura bem mais Que esses daqui Espero, né? Pelo menos durar uns dois anos aí Não sei se vai durar isso tudo, né, galera? Nunca tive um mousepad assim Mas quem tem aí Me avisa aqui nos comentários, galera Mais ou menos a durabilidade Do mousepad assim, né? Costurado RGB e tal, galera Caraca, até isso eles fazem Eu vi que eles fazem também Cadeira RGB, galera Vamos ver se no futuro Eu compro uma também Meu, e ele adere muito bem, galera Aqui na... A minha mesa aqui é de madeira, né? Ficou muito bem firme, galera Show de bola Pelo que eu vi Em vidro e rack, né? Tem rack de tipo de televisão Alguma coisa Ele fica muito bom também Então Se gostaram do vídeo Deixa que lhe gostei E até o próximo vídeo Valeu e foi!